Jesus Cristo, o Justo Juiz, o Julgamento Final Introdução No filme Wolverine Origins, no final há uma cena interessante que retrata muito bem a ideia comum nas sociedades modernas sobre a vida após a morte. Quando o vilão doutor Xander Rice atira suas balas de prata em Wolverine, ele se dirige a Kyla, Cyberfox, com o intuito de matá-la. No entanto, ela com seus poderes de ato e hipnose, que manipula as pessoas através do toque, o induz a se suicidar. Quando está com sua arma apontada para seu pescoço a ponto de se matar, ela conclui que isso seria um prêmio para alguém tão mal como esse ser. Ou seja, morrer acabaria tudo e ele não pagaria nada por seus atos maléficos. Então, ela manda-o caminhar até seus pés sangrar. Pensando que sua devida recompensa seria dada e cumprida por Xander. É interessante que nesta mesma cena, sem saber, Kyla revela que este mundo para ser lógico, coerente e estar de acordo com a nossa racionalidade, necessita de um julgamento final onde cada um seja julgado por todos os seus atos e receba o que lhe é devido. Quando Kyla expressa seu desejo de justiça aos atos maus do Dr. Xander, ela simplesmente está a dizer Olha, a morte não pode ser o fim, deve haver algo mais para que os justos sejam recompensados pelas suas justiças e os ímpios pelas suas maldades. E de fato, assim este dia determinado pelo Criador, sustentador e senhor de todo o universo, onde todos os seres são julgados e recompensados por seus atos. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31 Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 11 ao 15 O que é? Uma sessão judicial onde Jesus Cristo, o justo juiz, julgará todos vivos e mortos pelas suas obras? Qual a razão? Quando Deus fez os anjos e os homens, lhes ortogou o livre-arbítrio, liberdade de escolha. O que muitos ignoram é que junto com a liberdade vem as responsabilidades, a prestação de contas, dos atos. Por exemplo, a liberdade de dirigir nos dá muitos benefícios e prazer, mas traz consigo a responsabilidade de todos os atos praticados no trânsito. O mesmo com a maioridade, ela nos traz muita alegria e satisfação. No entanto, nela está embutida a responsabilidade de todos os atos praticados. Qualquer infração, teremos que prestar contas perante um tribunal. Objetivos Mostrar que a justiça de Deus deve ser acatada e observada por todos. Mostrar que Cristo é Senhor de tudo e de todos. Retribuir a cada um o que lhe é de direito, bem ou mal. Fazer e fartar de justiça aos que têm fome dela. Destruir a personificação do mal. Quem participará? Todos os vivos e mortos, exceto a igreja de Cristo. Como vimos no vídeo Tribunal de Cristo, a igreja todos os dias se achega ao juiz e lhe confessa seus erros e é perdoada, pois agora o juiz é um advogado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fundamentos A natureza justa e santa de Deus. O Altíssimo é amor, mas também tem como seu atributo a justiça. Num julgamento, o réu conhece as leis e sabe por que está sendo julgado e passivo de condenação. Deus jamais condenaria o inocente e absolveria o culpado. Ele é justo e sabe julgar a cada um individualmente. As leis que regem este julgamento são A palavra de Deus João 12,48 Racionalidade do homem e sua consciência Romanos 2,15 Também algo concreto e palpável que são as obras de cada um. Apocalipse 20 e Mateus 25 Particularidades Publicidade Este julgamento será público, à vista de todos, para que todos possam ver a vergonha ou louvor das obras de cada um. Imparcialidade Este é um ponto importante ressaltar, já que neste mundo é comum ver a justiça sendo parcial e aplicada de forma injusta. Aqui não é assim. Temos a certeza que o juiz é justo por excelência. Por isso, trono branco, puro, sem mácula, individualidade. Cada um será julgado pelos seus próprios atos. Mateus 25,14 ao 46 Todos terão direitos de defesa. Este é um direito sagrado e inalienável. Jesus Cristo irá respeitá-lo. Mateus 7,22 e 25,14 ao 46 Muitos serão os absolvidos e muitos condenados. Mateus 25,14 ao 46 Haverá diferença nas penalidades e, por consequências, diferentes graus de castigos. Mateus 11,21 ao 24 Lucas 12,47 e 48 Apocalipse 20,12 Sim, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E o justo juiz fará isso na sua plenitude. Conclusão Esse estudo pode produzir cinco efeitos em nós hoje. Apatia Mais uma vez podemos sair sem ter sido transformado e sem demonstrar qualquer preocupação. Argumentação Quem Deus pensa que é? Um homem disse certa vez Deus julga as pessoas e pode as condenar para o inferno? Então, prefiro adorar a outro Deus. Aceitação Que o Espírito de Deus conduza o pecador à aceitação. Como o carcereiro de Filipos, que veio tremendo a Paulo e disse O que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu Creia no Senhor Jesus Atos 16,30 e 31 Animação Nós temos muito trabalho a fazer. Deus nos começou para espalhar a palavra. Existe um Deus e Ele será o nosso salvador. Ou um dia o nosso juiz. C.S. Lewis escreveu que Devemos sempre nos lembrar que as pessoas com as quais conversamos, trabalhamos e vivemos são imortais. Em dia, elas serão imortais em horror ou em esplendor. Não existe pessoas ordinárias. Somos todos imortais. Apreciação e reverência No Evangelho de Lucas, os discípulos são enviados em um ministério de pregação no qual realizam coisas maravilhosas, incluindo expulsar demônios. Eles voltam bastante animados com os resultados de seu ministério maravilhoso. E Jesus lhes diz Alegrai-vos, não porque os espíritos se vós submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas 10,20 Em outras palavras, Jesus tinha a perspectiva da eternidade e disse Vejam bem, se desejam ficar animados com algo realmente grandioso e maravilhoso, muito além do que qualquer coisa que consigam realizar para a glória e para o reino de Deus, alegrem-se, simplesmente porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, alegrem-se, porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro.